A viagem do presidente ocorreu para dois locais, o primeiro São Francisco de Justiça da Catarina e para o Guarujá foram 13 dias. Bem, toda essa viagem e todo esse aparato de segurança, escalão avançado, segurança propriamente dita, segurança diária pelos militares da unidade, no cartão corporativo os gastos envolvem combustíveis para os veículos envolvidos na segurança e a diária dos envolvidos. Então, a gente tem aí despesas que somaram no cartão cerca de 1,2 milhões de reais, que foi o custo da viagem no cartão corporativo, e nós temos ainda a solicitação de explicação que teve em relação aos gastos com a aeronave. E os custos informados que chegam aí perto de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, dependendo da cotação do dólar, porque foram 185 mil dólares informados. Se a gente ir analisando detalhadamente essa viagem, alguns gastos realmente ficaram mais acima do que o normal. No caso do Guarujá, por ser virada de ano, os gastos estavam acima do normal que a gente gasta.